Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre esse suporte para docinho feito de caixinha de leite. Olha que lindo ficou! Daí atrás é simples, né? Quem gostar, deixa seu like aí, deixa um comentário que eu vou estar indo visitar o pessoal. E não esqueça de deixar seu joinha, tá? Beijo pra todos! Para começar o suporte, eu vou estar usando caixinha de leite. Olha, já descolei esse lado aqui. Eu vou colar esses dois lados com fita crepe. Agora eu vou estar cortando aqui essa parte. Tchau. 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 Eu ia fazer de quatro, mas eu mudei de ideia. Vou fazer só de três, esse é o suporte. Então, vou mudar eles, colocar um papelão aqui do lado. Tchau. Vou fazer até creste. Eu ia fazer de quatro, mas eu mudei de ideia. Vou fazer só de três, aí você suporte. Vou lutar eles, colocar um papelão aqui do lado, passar para a crepe. Ok? Vamos lá. 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 Agora vou usar a ideia azul. Vou pedir ele aqui certinho para a gente ir colando. E tá pessoal, eu terminei e não deu para gravar o finalzinho eu terminando porque descarregou meu celular. Mas aqui eu colhei o EVA branco aqui dentro. Aí tinha um restinho desses EVA com glitter. Eu coloquei assim no meio. Tá vendo? Bem ele tá tortinho assim porque eu quis que ficasse assim mesmo. Aí eu colei aqui nas beiradinhas. Aí minha filha aqui queria me ajudar. Colou aqui o strass aqui, eu não ia pôr, mas aí eu acabei deixando ela colocar. Tá vendo? Detalhinhos lá atrás. E aqui eu colei essa fitinha. Acho que dá para mostrar em pé. Que eu fiz assim, ó. Você corta o EVA na medida que você quer. Você pega aqui no meio, junta ali no meio. Dobrou aqui. Você vai estar jogando para um lado. Opa! Apareceu para um lado. E depois para o outro lado. Aí assim, ó. Tem que deixar ele assim. Tipo um V. Aí você joga para cá. Para lá. E vai só seguindo depois, ó. Só o começo que é bem complicadinho. Nada difícil de fazer. Você vai fazendo assim. Ó. Como ele fica. Aí tá assim. Ficou assim o meu suporte de caixinha de leite. Que depois vai servir para outra coisa ainda. Esse aqui eu fiz esse suporte. E até o próximo vídeo. Um beijo para vocês. Tchau.